Oi gente, tudo bem? Hoje é quinta-feira. Peço pra você deixar o seu like, comentar aqui embaixo, se inscrever se você ainda não é inscrita e compartilhar o vídeo nas redes sociais. É só copiar o link do vídeo e compartilhar no WhatsApp, tem como compartilhar no Instagram, Facebook, tá bom? E vamos a mais um vídeo de rotina de dona de casa pra vocês, a realidade mesmo, tá gente? Eu mostro a realidade aqui e pra vocês verem que é tão gostoso, prazeroso a rotina de dona de casa, a realidade da gente no dia a dia. E convido vocês aí que estão mexendo do outro lado a passar esse dia, a rotina de dona de casa, a realidade, tá? Se vocês já gostarem, deixa o like, se inscreve no canal. Bom, convido vocês todas, depois desse vlog que vocês assistirem, tem link aqui de parcerias, tá? É no canal da Evanilda, casada há 15 anos, né? Ela mostra a realidade da vida dela na roça, ela mora lá na roça, ela tem um bebezinho, gente. Vamos lá conhecer o canal dela e muito obrigada a todos vocês que foram no canal dela se inscrever. E todos vocês que foram no canal da Receita da Flávia, que é nossa amiga aqui do coração já, né? Já é da casa, como se diz. Vão lá no canal da Receita da Flávia, que é o canal de receitinha tão gostoso o canal dela, conchegante, gente. Vão lá, o link tá tudo aqui embaixo pra vocês lá conferirem, tá bom? Olha, nessa quinta-feira o tempo tá nublado, gente, olha. Tá bem esse nublado, tá tão gostoso. Olha, eu já tirei a carne que eu vou cozinhar hoje, né? E vamos abrir a porta, né? Como sempre, vamos abrir a porta comigo. Vamos lá. Bom dia, começa com alegria. Vamos lá. Gente, olha, eu vou lavar a roupa hoje, a gente não deu, porque eu tive que sair, né? A Letícia foi comigo. Gente, falando Letícia, pra quem não conhece o canal da Letícia, é minha amiga. Ela mora aqui na cidade mesmo, a gente saiu ontem juntas, foi quarta-feira, né? Mas eu não gravei vlog, não. Nesse dia eu não gravei vlog de nós duas juntas, não. Foi bem, assim, tipo, rápido as coisas, porque o tempo tava de chuva, querendo chover e tal. Então foi bem rapidinho. Olha, gente, o tempo vai chover daqui a pouco. Então eu vou deixar o link do canal dela aqui embaixo pra vocês lá conhecerem. Ela casou a gente com 16 anos, casou bem novinha mesmo. E hoje em dia ela tem 19 anos, tá? Vamos lá conhecer a rotina dela, rotina 2, né, dela e do esposo dela. É muito aconchegante o canal dela também. Gente, vai chover. E eu não gosto nada de vento. Não gosto, gente, tem pavor de vento. Mas vamos lá. Eu vou pegar roupas pra lavar. Vou abrir a janela aqui, ó. Vou pegar roupas. Meu esposo foi viajar, ó. Ele já chegou, tá? Então eu vou pegar... Ah, é. Vou pegar roupas, né, que ele levou. Para lavar. Vamos lá, né. Rotina, realidade, dona de casa, né, gente. A gente mostra tudo aqui pra vocês. Vê que, né, tipo, ah, né, tudo perfeitinho, né. A gente tem serviço pra fazer. Ó, eu queria muito pôr vocês em algum lugar aqui, ó. Olha, meu tripé é esse, gente. Ah, cadê seu tripé? Aonde tá? Como que é? Isso aqui, ó. Vocês tão vendo? Então, né. Isso foi o Marião que me mandou. Então, é isso aqui mesmo. Deixa eu arrumar aqui vocês. Tô arrumando vocês, tá? Ó, o que que a gente não faz, né, pra gravar? O que que a gente não faz pra gravar? Muitas com piadas. Né? Vamos lá, gente. A imagem vai ser um pouquinho escura. Mas eu vou gravar certinho pra vocês. Eu tirando ali, vocês não reparam que eu tô de casacão, tô com frio, hein. Ó, gente, eu começo assim, ó. Tirando essas coisas. Essa rodinha do carrinho, gente, da Marinha, não para no carrinho. Toda vez que eu saio com esse carrinho, é o baile que me dá. Eu vou passar do meio, é, pra cima do meio fio, né, da calçada. Ele sai, tá andando na rua, tem que sair correndo pro carrinho, atrás da roda. Gente, é uma luta. Anda bem quando tem gente comigo, né? Por isso que eu gosto de ter alguém comigo. Porque quando sai, um segura o carrinho, outro busca, né? Depois tem que fumar. Tem que fumar. Ó, então, eu começo tirando todas as roupas da máquina, né, que é o meu cesto, né, que a gente não tem cesto. E não pretendo comprar, porque, assim, a máquina já é um cesto, né? Então, não pretendo comprar cesto, não. E o meu lixinho, gente, se Deus quiser, ainda vou mostrar hoje nesse vlog pra vocês, tá? Que tá lá na minha mãe, minha irmã passou na loja. Assim, teve gente que entendeu errado, eu esqueci o lixinho no mercado. Não foi. Eu fui numa loja comprar esse carrinho da Maria, me esqueci. Eu tava com tantas coisas no braço, no carrinho, gente, eu esqueci de... Aí eu coloquei o lixinho no chão, na sacolinha, eu esqueci não na loja. Não onde eu comprei. Na loja eu comprei o carrinho, tá? Então, teve uma leitora que falou que na cidade dela eu preciso de comprovante, esqueceu mesmo, que não sei o quê, mas isso não... Nem isso se eu tivesse esquecido no mercado. Não é como eu não esqueci. Eu ia esqueci na loja, aonde eu comprei o carrinho de bonecos, entendeu? Então, eu não preciso de comprovante, não, né? A Maria sabe que é meu. Mas, gente, muito obrigada a todos vocês que, como falam, que interagem nos comentários, sabe? Comenta. Nossa, é muito gostoso isso. E desculpa. É quarta-feira, gente, que eu fui na loja net, e eu fiz uma live lá, porque tinha wi-fi, e eu falei, eu vou aproveitar, né? E eu não conversei muito com vocês, igual eu converso com vocês em casa. Porque lá tinha gente, eu tava morrendo de vergonha, e o dono ficar passando toda hora lá, né? Pra fazer uma coisa ou outra. Então, imagina, que vergonha. Ai, eu morro de vergonha de ficar. Ai, mas pelo menos eu fiz, né? Sem problema, né? Fiz gostar. Gente, olha o que faltou de roupa. Minha misericórdia. Tanto de roupa que tem que levar. Vou nem procurar mais roupa, porque ela é que já dá o baixo. Gente, tô com medo, mas deixa eu ver aí, eu vou lavar a roupa. Não tô entendendo? Gravinha. Vou pôr tudo daqui, porque ele fora, né? Deixa ó, do que não deixa. Bom dia. Agora, vamos às gambiarras do dia. Vamos lá. Hoje eu quero, gente, fazer macarrão. Macarrão. Macarronada, carne cozida. Ih, vai chover, pô. Tô com medo, ó. Eu estou com medo de chuva. Vocês têm medo de chuva? Ai, gente, faz horas e seis que tá assim pra chover. Sabe, fica nessa lenga-lenga, não sabe? Chove. Chove. Vou pegar a mangueira agora. Gente, que medo, hein? Olha o tempo que tá ali. Misericórdia, que Deus guarda nós. Deus protege. Ó, coloca essa mangueira aqui, ó. E vai enchendo de água. Vou mostrar pra vocês o tempo. Coisa feia que tá, gente. Eu tô morrendo de medo. Vou mandar mensagem pra Letícia. Eu tô sozinha também, no caso dela. Gente, olha só. Que tempo mais feio. Ó. Tá vendo? Tá vindo chuva. E eu tô como? Medo. Vou mandar mensagem pra Letícia. Amiga, você não tá com medo desse tempo, amiga do céu? Agora eu vou... Ué? Achando que tava saindo água? Não tem nada. Deixa eu acender a luz aqui, que você tá aparecendo de noite já. Ó, você tá aparecendo de noite, gente. Tive que acender a luz. Tá escuro aqui, ó. Aqui, ó, ó. Viu? Gente, essa mangueira é uma coisa, né? Ela tá enchendo agora, mas tem que ficar de olho. Porque ela é aqui, ó, torcida. Eu não sei o que eu faço, mas... Como que vocês guardam a mangueira na cada seis, gente? Porque, olha... Deus o livre, viu? A gente guarda aqui, ó. Vai amassando tudo. Agora eu vou jogar sobrinho em pó. Vou jogar as peças aqui. Começar a bater. E... Olha um monte de roupa. Lavar com esse tempo... Ai, dá um medo, né? Ó. Mas eu, se quiser, vou lavar. Pra lá já andou chovendo, porque tava azul, tava relampiando. Vou mandar mensagem pra Letícia. Amiga, você tá com medo? Essa anda tudo cagou, né, gente? Cadê a Letícia? Deixa eu mandar mensagem pra ela. Gente, eu fico tremendo. Letícia. Aqui. Bom dia, amiga. Você tá com medo dessa chuva? Olha o tempo que tá. Deus o livre. O que você tá aprontando? Chegou na tua casa antes de se molhar? Ó, gente. Mandei, ó. Mandei pra ela. 7h35 quando entrou. Misericórdia. Coloquei um pouquinho desse vinagre aqui na roupa. Vinagre de álcool. Tava fodinho. Tava na geladeira. Vocês que me deram a dica de eu pôr na geladeira, tá? E teve uma leitora, acho que é a Janinha. Beijo pra você. Ela perguntou como que é a técnica do arroz soltinho. Teve uma leitora que me deu uma ideia e no vídeo eu usei e eu amei. Gente, ficou um gostinho tão gostoso também. É só você, enquanto você estiver refogando arroz, você pôr uns pinguinhos, sabe, de vinagre. Não precisa ser muita coisa, não. Umas espirradinhas, sabe? Não precisa ser muita coisa, não. Mas é isso. A dica, eu amei, gente. Eu amo as dicas que vocês dão, tá bom? Eu não sou muito de dar dica, mas quando eu dou também, vocês gostam. O sabão mesmo eu dei. Vocês gostaram muito do vênish que eu uso aqui na pia. Aqui, ó. Vocês gostaram muito. Gente, eu não sei se vai chover, ó. Fui esparramando a chuva, sei lá. Só tá vento, ó. Só tá um vento meio... Filamento, ó. Mas tudo bem. Tá, eu vou fazer arroz agora. Não sei se eu faço macarrão. Eu falei que ia fazer macarrão. Ah, tá chovendo agora. Veio uma chuvinha agora, gostosa. Vou filmar pra vocês, peraí. Ó, gente. Ó a chuva. Uh! Então, eu falei que ia fazer macarrão, né? Mas eu não sei se eu faço macarrão. Perguntar pra Maria. Pô, eu vou pôr lençol na minha cama. Então, a roupa já tá batendo lá, ó. As primeiras batidas. Pôr esse lençol aqui. Eu quero comprar mais lençol pra minha cama, gente. Quero muito comprar lençóis. E eu vou pôr esse azul hoje. Coloquei o outro pra lavar. Esse aqui, vocês tão vendo, branco, é a capa do colchão. Ó, minha sogra que fez. Então, minha sogra é... É demais. Minha sogra é muito inteligente. Ó. Colocando. Ah, os fronhos do travesseiro eu troquei. Eu troquei essa semana. Acho que eu troquei ontem de ontem. Oi. Oi? Ah, você me ajudou? Mas você tá fazendo Nike. Mas que nenê fofo. Gente, parece que o nenê faz arte isso aqui, ó. Vai lá e enfia as roupas dentro da máquina. Ninguém é roupa que vai bater. Ela tá lá e enfiando. Ah, menina. Vou pegar. Meninas, ó. Lavei o arroz. Tá aqui. Aí o dente de alho tá aqui. Tem três dentes de alho, né? Tinha, né? Inteiro. Eu bacetei. É um almoço simples, tá? De quarta-feira. Todos os dias, né? Simplesinho. E aí a panela tá tudo ali no fogo. A panela de arroz, a panela de feijão. Pronta pra, né? Refogar as coisas. Ó. Aqui tá uma água fervendo pra pôr na carne. E o que sobrava pôr no feijão, tá? É... Uma dica de dona de casa pra vocês, né? Nova que chegou no canal. E eu acredito que toda dona de casa já sabe dessa dica. De pôr água já fervendo na carne. Tipo, refogando a carne pra cozinhar. E pôr água já fervendo. Ou quente, assim. Não precisa ser fervendo também. Pra... Se você pôr direto da torneira, gente. Dá aquele choque. A carne fica dura. Fica ruim. Né? É o mesmo de um feijão que eu vou temperar agora. Né? Eu vou pôr aquela água que tá ali. Né? Eu sei como a carne demora um pouquinho pra refogar. Tirar a água dela. E já eu vou pôr outra também. E minha roupa tá aqui, ó. A terceira batida que eu vou pôr agora. Vai ser só as calças do meu esposo, tá, gente? Só as calças dele. E tá chovendo, ó. Ó, chuvinha gostosa. Agora eu vou tirar essa roupa que tá aqui. Vou pôr tudo aqui. E depois eu vou enxaguar. Eu lavei a salada bem lavado. Agora eu vou deixar ela de molho, né? Uma saladinha de alface. E vou colocar água. Eu já coloquei o vinagre, ó. Vinagre de álcool. Cadê? Onde fala que isso aqui é de álcool, gente? Aqui, ó. Vinagre de álcool colorido, tá? E vou pôr de molho até a hora de comer. Quando tiver pra comer. Vou desligar meu olho aqui. Aí eu jogo a água e tempero com o meu tempero normal, tá, gente? É muito bom pôr vinagre, tá? Dica pra vocês. Suco natural de abacaxi. Olha que delícia essa espuma, ó. Que eu peguei duas rodelas, ó. Duas rodelinhas. Que delícia. Agora eu vou coar. Coar, né? E vou pôr dentro da jarra. Gente, esse aqui é meu lixo, ó. De banheiro. Tá vendo, ó. Esse tem tampa, viu, ó. Mas não é chique, tá, gente? É o simplesinho. Aí o pão que eu esqueci. E o meu requeijão. Ixi, meu pão caiu no chão. Pera aí. E meu requeijão, ó. Ó. O que é que eu tinha comido? Aí eu vou pôr lá já, ó. Tô feliz. Olha. O meu lixinho. Aí eu só vou trocar ele quando ele tiver tudo quebrado, igual aquele lá. Depois daqui uns cinco anos eu troco de novo, gente. E aí eu vou trocar ele quando ele tiver tudo quebrado. Aqui, ó. Que chique. Gostaram do meu lixinho novo? Meninas, já tomei banho, como vocês podem ver. Tomara que vocês estejam embaçadas, né? E eu já lavei roupas e tem difícil tudo, tudo, gente. É muito gostoso essa rotina de dono de casa. Essa realidade que toda a gente tem, né? É de fazer, assim, pode estar tudo bagunçado. Você arruma, depois é prazeroso o cheirinho. Porque é tudo organizado, tão gostoso, né? E, gente, eu tive uma surpresa. Uma bela de uma surpresa. Uma baita. A maior surpresa. Vocês acreditam que eu tenho leite materno ainda? Olha. Já vai fazer um ano já que eu tirei a Maria, sabe? Tipo, tirei radical, né? Porque aí ela mamava. E quando ela não tava querendo mais, ela mesmo foi largando sozinha, assim, sabe? Às vezes ela ficava três dias, assim, né? E ver, querer o peito, essas coisas. Mas, claro, ela tinha mamadeira dela. Leite, né? Mas, gente, eu tive uma surpresa. Se vocês quiserem saber como foi o desfraude, o desmame da Maria, aqui no canal já tem vídeo, tá? Direto tem leitora falando pra mim fazer vídeo desse tipo, mas já tem no canal. E vocês acreditam que eu tenho leite materno ainda? Gente, sei lá, não vai secar não? Sei lá, é estranho, né? Faz tempo já. Ah, muito engraçado isso, né? Mas tá bom. Eu encerro o vlog por aqui. Se você chegou até esse final de vídeo, comenta aí embaixo surpresa. Hashtag surpresa. Vamos ver se vocês chegaram até esse final de vídeo. Tá bom, amigas? Eu já fiz tudo pro meu serviço. Agora eu vou tomar café da tarde. Que vai ser nescau com leite e pão com requeijão. Na verdade, que eu mereço, né, gente? Trabalhamos muito. Ó, beijo no coração. Vou no canal das minhas duas parcerias. Receita da Flávia e da Casada 15 anos Realidade. O link tá aqui. Comenta, compartilha, curte o vídeo, tá bom? Me segue lá no Instagram. Facebook, gente, quase nunca entro. Eu baixo meu celular, mas eu tenho que pagar também. Porque, ah, não sei, eu não vou me chegar no Facebook. Mas no Instagram, me segue lá. Faz como todas tenham feito. Faz no Instagram só pra me seguir, tá? É tão rápido, não precisa pôr foto. Só pra me seguir, tá? É só colocar uma senha, um nome lá e pronto, gente. Não precisa nem pôr foto, não. Só me seguir é tão fácil. Beijos. Tchau.